Primeira hora Troa trombeta Olho por olho é a lei Toda justiça se fez Pela rafa de Moisés Deus é um, Deus é o único Pastor que nos guia Nada nos faltará Setenta horas Clarins, serafins O orgulho de bem Em festão Belém Fez a luz na manjedoura É o amor de Jesus Que vem de Deus Pai Ninguém se perderá Terceira hora É paz na terra Sabedoria e amor O homem já se fez Senhor Todo véu se descortina Ressurgindo em cada espírito A vida A vida A vida A vida De Deus E para Deus O amor Vencerá E para Deus Amor Amor Legenda Adriana Zanotto